Terça-feira, 19 de setembro de 2017. Estamos de volta com mais uma edição do programa Salmos Hoje, aqui pela TV Encontro, canal 26. Hoje para rezarmos o Salmo de número 100, um Salmo que nos convida a refletir e a pedir a Deus a graça da pureza do coração. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas de fama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem, será meu ministro, será meu amigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos hoje, Senhor, com o salmista, com este salmo de número 100, pedir a graça da pureza do coração. Seu Filho Jesus Cristo nos diz, no Santo Evangelho, lá no capítulo 7, segundo São Marcos, que não é o que vem de fora, que mancha o ser humano, o homem e a mulher, mas é o que sai do interior, do coração do homem e da mulher, que o tornam impuros. Nós queremos pedir hoje a graça de que o Senhor possa operar no mais profundo dos nossos corações, para ir quebrando as cadeias, rompendo as correntes, tirando toda a pedra, todo o espinho e toda a maledicência. Por isso nós te clamamos, Senhor. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, sem o Senhor, sem a sua vinda, sem a sua graça, nós não somos nada, nós não podemos ter um coração puro. Nós precisamos compreender, Senhor, que só podemos ser bons e ter um coração reto, segundo a vossa graça, a partir da vossa graça, da vossa visitação, da vossa presença em nosso coração. Vivirei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Sim, Senhor, assim o viveremos, segundo o desejo do salmista, a partir da vivência da vossa graça. Não teremos maledicência, não teremos mal-olhado da nossa parte, ou qualquer maldade contra nós mesmos e contra o próximo, se vivermos vigilantes e firmes na rocha que sois vós. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas de fama seu próximo, o coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Nós vos pedimos a graça, Senhor, de não nos associarmos àqueles e aquelas que praticam o mal, não no sentido de os odiarmos, de queremos exterminá-los, ou não desejar a sua salvação ou conversão, mas no sentido de não compactuarmos com aquilo que não é o vosso agrado ou que não é do vosso agrado, a injustiça, a impureza, a degradação da pessoa humana, a violência contra o gênero humano, contra as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, homens e mulheres, seja qual for a cor da sua pele, a sua etnia, a sua crença religiosa, a sua opção de vida. Aos fiéis desta terra, eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem, será meu ministro, será meu amigo. E para finalizarmos, Senhor, vos suplicamos a graça de também nos associarmos àqueles e aquelas que praticam o bem e a justiça, andar na companhia do povo santo, daqueles que temem o Senhor, daqueles que desejam deixar o amor conduzir a sua vida, em especial aqui nesta rede, na TV Encontro, com todos os nossos sócios e sócias contribuintes. E você, irmão e irmã, seja também um colaborador da TV Encontro. Você pode ligar para a gente e ser um sócio e sócia contribuinte e conosco praticar o bem e a justiça por meio da evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um forte abraço para você, irmão e irmã, e até amanhã com mais uma edição do programa Salmos Hoje. O que é o Senhor Jesus Cristo? O que é o Senhor Jesus Cristo? O que é o Senhor Jesus Cristo?